Agora, na Bradesco Esportes FM noventa e um ponto um, quem entra em campo é a galera do Pop e Bola. Roma Fiat, Fiat, Roma Fiat.com.br e Bango Shopping, presente na sua história. Tá começando o Pop e Bola aqui na Bradesco Esportes FM noventa e um ponto um, galera pode participar do nosso Twitter, tem o arroba Pop e Bola Oficial, tem a nossa fanpage no Facebook, todo mundo curtindo, compartilhando, né Chiquinho? Dando aquela cutucada também, tem o Poppone dois dois nove cinco zero zero cinco meia, dois dois nove cinco zero zero cinco meia, Pop e Bola e informação em segundo lugar. Pop e Bola na Bradesco Esportes FM. Muito bem, com o Chiquinho nas carrapetas, vamos às pinceladas do mundo esportivo. Ai, que cela gostoso. Ai. Alexandre Araújo. É, que delícia, hein? Amistosos pelo Brasil, amanhã, onze da manhã tem Grêmio e Caxias, quatro da tarde, Curitiba e Figueirense. Vitória e Sergipe, às cinco horas, o Cruzeiro, encaram Monarcas Morelia do México. O ABC enfrenta o Náutico, sete da noite, Flamengo e São Paulo, lá em Uberlândia, no Parque do Sabiá, e às oito horas, tem Internacional e Serro. Parque do Sabiá, o Sabiá. Daqui a pouco, o Parque do Sabiá com o Lopes Maravilha. É, Lopes Maravilha. Campeonato argentino, amanhã tem a super final, lá em Mendoza, o Vélez Sássio, campeão do torneio inicial, encara o Newells, campeão do torneio final. Só faço felinos. Ah, entendi, é o Tavares que faz, Sabiá. Sabiá, Tavares. Cotovia. Pardal. Pardal. Urubu. Você é coruja, pô. Você já vê o urubu. Você já não sabe, quem sabe do urubu sou eu, sou o Flamengo. Eu sei que ele faz. Como é que faz o urubu, urubu? Como é que faz o urubu? Pô, é um engraçado, o cara vai falar do urubu, é que reconhece o urubu, que sou eu, pai. Urubu. Coruja, coruja. Não, a coruja é crrr. Pombo, pombo, pombo sujo. Pombo doente. Todos são doentes. Pombo doente. Todos são doentes. Hã? Todos. Pombo correio, pombo correio, Tavares. Pombo correio. Que isso? Esse é o papagaio, Tavares. Não, esse é aquele que tá cansado. Tucano, tucano, tucano. Tucano, não sei. Ararinha azul. Ararinha. Arara, arara. Muito bem, Copa das Confederações. Uma da tarde. Tem Uruguai e Itália. Eu gostei do urubu, mano. E às sete da noite tem a grande decisão, Brasil e Itália. Lembrado, atenção, hein, galera. Uma da tarde, Uruguai e Itália. Na sequência, depois do jogo. Domingo, domingo. Domingão, três horas da tarde. Tem um pop bola especial. Pop bola de três às cinco. Direto ali do fiosque da Bradesco Esportes ali em Copacabana. Duas horas sem colocar lá dentro. Duas horas direto ali na República do Peru. Na altura da República do Peru. Aperto do Copacabana Palace. Pra felicidade do vaguinho, vai ser na República do Peru. Ah, sensacional. Exatamente. Foi sua mãe que me apresentou a República do Peru. É pra o pessoal se ligar. É na estação Cardeal Arco Verde. Você vai de metrô. Desce na Cardeal Arco Verde. E segue reto. Tu vai dar lá no Aguacabana. É em frente ao mar. Você vai dar na República do Peru. Vai dar na República do Peru. É em frente ao mar, né? É o que eu acho. Em frente ao mar. Então vamos lá. Lembrando, domingo. Às três horas. Três às cinco. Tem um pop bola especial. Nessa cobertura sensacional da Bradesco Esportes. Especial. A grande decisão da Copa das Confederações. Muitos brindes. Muitos brindes. Já conheço a galera com pop bola. Coisa legal. Biquíni. Você que é mulher. Isso. Não sei como é. A previsão do tempo para este final de semana. Sol de trinta e cinco. Não, vai ter sol. Muitas duvens. Sem chuvas. Chuva só no final do dia. Aí tu dá pra pegar uma prazinha. Essa é a previsão do Brasil, Espanha e Guaidá. Esse é o novo penteado, Araújo. É pra essa exibição lá no quiosque? É lá no quiosque. Na verdade é o penteado é o mesmo, né? De trinta anos. Não é não. É o querido Everton, né? Ele deu um corte moderno. Deu um tapa no meio dela. Passou umas máquinas. Como é que é o nome da viva? O Everton, querido Everton. O Everton. O Everton. Que delícia. Everton. O Everton. Alexandre, eu ia perguntar justamente sobre isso. É isso aí, Guaidá. Todo mundo falando de Brasil e Espanha, né? Uruguai e Itália, Copa das Confederações. Campeonato Brasileiro parado. Campeonato Brasileiro parado. Mas a bola não para de rolar na Copa das Quebradas, né? Aí sim, aí sim. Temos os jogos. Está rolando. Está rolando. A FIFA sabe disso? Sabe. Zona Leste, Lopes Maravilha é uma na tarde. Nem peladinha pode rolar durante a... Mas está rolando a Copa das Quebradas, pode, né? É que é uma liga paralela. O pessoal tem medo, né? Tem medo. A FIFA tem medo. Tem outro time do Tavares aqui. Olha, liga paralela. É uma liga paralela. Uma da tarde. Todo jogo tem atenção. Uma da tarde da Copa das Quebradas. O Vila Rica encara Carrão, lá na Vila Carrão. Carrão é o pessoal que rouba uns carros importados. Não, é daquele traficante de ontem. Porra, tu viu? Ah, é. É esse, hein? É o que ele é? 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 É o Tavares que é o coroado. Ah, bem legal. É o Guaraná. Garando o Madrid da Moca. Ui. Raízes de Vila Formosa. É a Moca que é roubada? Não, até que é legalzinho. É a Moca é maneira. Pega o Verona da Cidade Tiradentes, que é uma tremenda numa quebrada. Todos os jogadores vão dentro de um Verona Exatamente O Verona saiu de linha Mas é o Verona que ele só Eu tive um Verona, sabia? Eu tive, eu tive um Verona É bom o Verona? É bom o carro Jogaça aqui Quando era pop Meninos do Nino das Oranjeiras Encara o Cangaíba de brasão E um clássico queimaguinho Vira em Okuné Encarando o Central-Leste de Itaquera Enhocuné Enhocuné Fechando aqui essa rodada Da Copa das Quebradas Zona Leste Tamo junto do Jardim Independente Encara o SDX da cidade Tiradentes Esse grito do Vaguinho é sensacional Sabe por que? Que as pessoas não se ligam no plural É as mulheres E é os homens Não dá É um jogo maravilhoso Eu esqueci Tiradentes de Estampal Cidade Tiradentes É um bairro É um jogo sensacional É o Esporte Clube Noroeste Da Vila Formosa Encara o Fumaça, Futebol e Farrão No Jardim Marília Olha só Todo mundo maconhado Todo mundo fumado Fumaça, Futebol e Farrão Maconhado Opa Esse aí é o time dando a parada O cara já entra bêbado e fumado No final isso pode ser muita coisa Ai que loucura Olha só Agora você já pode botar a camisa no seu time Amarrar chuteiro e correr pra banca Chegou a raspadinha do Rio Golaço Você pode ganhar até 100 mil reais É isso mesmo Evita comigo Em mil reais Areia clave, camisas, oficiais e bolas Do seu time de coração São oito chances de ganhar Tem o golaço do Flusão Do Fogão Do Mengão E tem o golaço do Bascão É só raspar e torcer Raspadinha do Rio Golaço Só o Rio tem tanta sorte Vamos aos destaques de hoje Chiquinho Quem vai destaque Eu era garoto Eu era garoto Tinha um pretinho amigo meu Que o apelido dele era Fumaça Se é hoje eu chamo ele de Fumaça Só em cana né Todos mudaram, evoluíram Graças a Deus Deixa eu te perguntar uma coisa Passou aqui, passou rapidamente O traficante espanhol É a bichona O espanhol que morava na Lapa Aquele famoso espanhol O da mobilete Será que é o espanhol da mobilete? O Lopes chama a mobilete Esse tem a Ferrari É uma diferença grande Eles crescem na vida Começou com a mobilete Traficando bala o Juquinha Agora já está Com a mobilete É compadre Aí vale a pena Será? É um rolê de Ferrari Pensou com o espanhol? Vamos falar da seleção brasileira O primeiro destaque do Brasil Com você Alexandre Tavares Boa noite É mesmo é Seleção brasileira É mesmo Então vamos mudar Começar com você Bebê Monstro Destaque da seleção brasileira Boa noite Boa noite Boa noite Araújo Boa noite Companheiros Bípedes Desta mesa Araújo O senhor Joseph Blatter Na maior cara de pau Esse maluco Tem tanta pita De velho safado Latrão molestador Ele tem mesmo Ele falou Tem cara de molestador Pegar os garotinhos Passa no seu saco Cuidado 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 Calma Eu não sabia O Blatter de molestador Eu falei Que ele só tem cara De molestador Uma coisa Não construiu Uma outra Assim como o Tony Falou Que o Iniesta E é verdade Tem cara de metri Tem cara de pintor Tem cara de pintor Metri do real A história O metri É o atacante Você bota aquele Smokezinho Vermelho Que os garçons Do real A história usavam Igualzinho O Reber tem cara De travesti Fala O Joseph Blatt Elogiou Falou que foi A melhor Copa das confederações De toda a história Da Copa das confederações Tá ababando o ovo Não Pra isso acontecer A porrada estancou Isso é verdade Estádio cheio Diferentemente Da Alemanha Aquela pelada Jogou que não teve gol nenhum Foi Itália Acabei de ouvir Que a FIFA Reprovou Todos os seis estádios É verdade Então como é que ela Foi o meio Mas aí quem falou Não foi a FIFA Foi o Joseph Blatt Mas aí o FIFA É uma FIFA Não foram os estádios Não Todo o pacote O pacote completo Muito por causa Do transporte Do transporte Exatamente Mas foi um evento O receptivo É a coisa que a gente Mas qualquer análise Primeiro mundística Sobre nossos transportes Coletivos Vai reprovar Mas não É uma comparação Com a África do Sul Isso aí É obra do capeta E hoje Decentista Primeiro mundista E hoje de tarde Foi um tipo de decência Hoje de tarde O jogador que foi Para a coletiva Na verdade foram dois Foi o Luiz Gustavo E depois foi o Neymar A gente estava esperando Eles não falam nada Eles não falam assim É uma filha Legal né Estou feliz Faz uma risinha Estou feliz Vai dar uma risadinha Risadinha sem graça É uma risadinha 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 Se vê a mesma coisa Colocou lá a responsabilidade Em cima dos espanhóis Falou que vai ser uma honra Jogar lá com o Iriesta A gente está babando Muito o ovo da Espanha Está babando o ovo demais Espero que o desfecho Seja diferente Que o Neymar também chegou Lá no Japão O Santos e o Barcelona O Barcelona é maravilhoso O Barcelona chegou lá Ele ficou mais preocupado Em olhar os caras Jogando Vai ser melhor Olhar os caras E aí Neymar O que você está achando Eu estou feliz Estou feliz Estão respeitando demais A Espanha Lopes Maravilha Boa noite Maravilha O Lopes é rote É rote É rote Você sabe o que eu espero Essa vinha Maravilha Boa noite Saudações Primeiro Todo mundo Eu estava Todo mundo aguardando Esse jogo Brasil e Espanha Vamos ver quem tem Garrafa Acho que o Brasil Tem grandes condições Enormes condições De ganhar da Espanha Segunda A Espanha está cheia de marras Os jornalistas Meteram a porrada Nos nossos jornalistas Até aí tudo bem Xingaram nossos torcedores Chegaram de macacos Lá na Fortaleza Mas eles foram os espanhóis Pelo Twitter Aquele Cabeça de Área Quando fez o gol O Twitter também O Cabeça de Área A gente disse o nome dele agora Júlio Busquets Busquets Exatamente Ele quando fez o gol Ele olhou para a torcida E mandou É mas acabar o jogo Ele vai fazer um bosquets Para todo mundo aqui Não não O último pênalti O cara Esse eu vi O Jesus Aí foi lá Eu vi O cara meteu a mão nas costas Se foi esse Ah ele apontou Para onde ele vai tomar É o Bosque Quem é espanha no jogo do bicho Perto do Brasil Vou te falar Sérgio Bocques O Bebê Mostra Essa parada aconteceu Lá na Dentro do estádio Na região ali deles Do jornalismo Os espanhóis estavam xingando De macacos Aqui Não Você que está falando Eles estavam xingando De tudo Toda sorte de xingamento Mas no Twitter Tinha xingando de macacos Até aí tudo bem Mas aí chegou Para a torcida brasileira Começou a xingar todo mundo Então Eles estão em uma marra Incrível Entendeu A fúria de Fúria que eu conheço É a fúria de água do Botafogo E outra São um monte de otário For roubado pelas meninas Lá É cheiro de bosta É isso Bosta pisada Isso É como perceber Você aperta o perceber E o cheiro A coca Aquela copa de 2010 Eles poderiam ter se eliminado Na primeira fase facilidade. Porque o Paraguai perdeu um pelos naquele jogo. Exatamente. Eles estiraram perdendo. Na Suíça. Outra coisa, o Brasil tem que jogar o futebol que vem jogando aí, e tem mole de ganhar. Mole não é, né? Os caras são bons, é verdade. Mas dá pra ganhar com tranquilidade. É só se preparar pra isso. Muito bem, eu acho que o Filipão não tá de bom. Aliás, o Filipão a gente não falou. Mas o Filipão é um cara que nasceu pra essa porra de seleção brasileira mesmo, né? Ele é um cara que une o grupo. Ele é agregador de paz. Ele é um cara que tem carismo. Mas, ele não é um bom... Mas o maior mérito dele foi ter montado um time. Você sabe que a raiva é a seleção brasileira, né? Ele, em dois meses, foi mais do que o Mano, em dois anos. Ele montou um time. Se o time tá certo ou tá errado, se você tem o... Mas é o mesmo time praticamente do Mano. Pô, mas o Mano trocava só... 148 jogadores, bebê. Dois anos e meio. O goleiro não é. O lateral esquerdo não é. O goleiro é o Marcelo. A cabeça diária não é. O centroavante não é. Não, era o Marcelo. O Paulinho só não foi... O Paulinho só não foi com o Mano, porque, na época, o Corinthians tava... O Luiz Gustavo não era. Não, não, o Gustavo não. Deixa eu te falar. O Marcelo não era. O jogador... Era o Hernandes. Deixa eu te falar. O goleiro não era. E o Fred não era. Mas, olha só, os jogadores podem até ser parecidos. Claro, até porque o jogador não tem muito lugar. Mas toda hora trocavam. Um time era diferente do outro, aí trocavam. No outro jogo ele já era um time diferente. Mas ele tava testando. Ele foi pra isso que ele veio. Pô, mas ele tem que testar. Ficou dois anos de meio testando, bebê. Né? Testou, testou, testou. Vocês falaram agora tem um mês. Pô, o Mano tava fazendo um trabalho legal pra tirar o Mano. Eu não tô fazendo nada nisso. Não, eu achei que ele tinha armado o time, sim. Mas, o que eu quero dizer do Filipão é... Acho que o Mano teve o que merece. O cara merece o respeito. Não, ele não tava fazendo trabalho ruim. Fala, Lopes. O cara é respeitado pela torcida, pelos jornalistas. É um cara que já foi vencedor pela seleção brasileira. E fez um bom trabalho aí. Acontece o que aconteceu. Domingo, lá, porque futebol é imprevisível. Depende dos caras acordarem bem, acordarem mal. Futebol é imprevisível, né, cara? E outra, né, Lopes? Mas, o trabalho tá aí, né? Se a seleção é boa ou não, é outra história. Que eu continuo achando que a safra nem é tão legal assim, Lopes. E outra, o cara é campeão do mundo. É assim, na hora que o bicho pegar... Porque aqui jogar no Brasil é diferente. É pressão o tempo todo da torcida. Se não fizer um espetáculo, vai vaiar. Os caras têm obrigação de ganhar. Sei lá, se o Brasil, a Copa do Mundo fosse em outro lugar, o Brasil chegasse a semifinal, fosse terceiro, beleza. Agora, aqui, se for vice-campeão de terceiro, já não presta. Eu só acho que ele não tem muita alteração. E aí, o cara é campeão do mundo. O Filipão, por exemplo, ele não anda de aeronave, ele anda de avião, meu irmão. Então, o linguajar dele é diferenciado mesmo. Se tiver que xingar o maluco, ele vai xingar e vamos nessa. Eu continuo falando, falei ontem, continuo falando. A gente não ganharia da Itália de novo. Preferia muito mais a Espanha como foi. Eu não sei, sabia? Ontem o senhor falou aonde se não tem programa tem dois dias. E outra, Alexandre. Domingo tem programa especial, hein? Duas horas. Duas horas de programa. Você, menina. Eu vou à praia. Botar um biquíni bacana, sensual e arpente, gravado no Forex. Isso, vai alegrar a gente. Exatamente, vai ali também. Você, transexual. Não, transexual não. Na Copacabana ali, na República do Chile. Não vai fazer sol, Wagner. Cara, Araújo, esse teu cabelo novo vai trair muito o transexual. Pedi, pedi, inclusive... Mandei um abraço pro Everton. Pedi, inclusive, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que... Passa o cordão de isolamento. Fortaleça, né? Fortaleça. Fortaleça já, o senhor vai sair de lá já. Deu um reforço policial ali com a Copacabana, porque nós estaríamos lá. A sede, né? A multidão. É verdade. Muita gente. Essa onda, essa onda de vândalos infiltrados. Podem chegar lá, tá certo? Reparem, nossas velhinhas andando no calçadão. Então, reforço policialmente no ar. E o quiosso da banda ali em frente ao mar. Não tem erro. Tem erro. Vaguinho, dá o destaque aí da seleção brasileira. Boa noite. Sim, Alexandre. O Vaguinho. Bota pra frente. Vaguinho. Boa noite, amigos do Pó-Bola. Companheiros de Medo de Basta, na Sra. Os Vascaínas. É, Alexandre. Oi, Vaguinho. Paulinho. Paulinho, né? Assinou com o Tottenham. Assinou com o Tottenham. Partiu. E não joga mais pelo Corinthians. Que coisa, hein, Vaguinho? É, o repórter entrou assim pra falar hoje, né? O repórter tá meio triste pro Capriote, né? Ele não é o Paulinho, o Capriote e o Paulinho assinou com o Tottenham. E foi embora. E não joga mais pelo Corinthians. Isso aqui é triste que o Paulinho negou, né? Isso aqui é bem triste, né? É, bem triste, né? E o Paulinho pode até não jogar, rapaz. Que negócio, situação, situação, meu querido. Mas o Paulinho parece que tá muito gripado, né, Vaguinho? Ou, tem uma outra palavra. O Real Madrid tá querendo o Paulinho e pode atravessar a negociação com o Tottenham. Mas ele assinou. Por isso que ele não confirmou. Por isso que ele não... Ele assinou. Não, ainda não assinou, não. Não confirmou, porque o Real Madrid... O Real Madrid que é o Paulinho. E até criticaram muito. Eu acho que ele tá indo pra uma boa. Ele não tá indo pro... Mas pro Tottenham, né? Ele não tá indo pro time... É o Madureira da Inglaterra. Não, longe disso. É um bom time, né? É o Hotspur. É o Hotspur. É um time tradicional de Londres. Olha só. Calma aí, Alexandre. Calma. Ele tem 24 anos. Tá indo pro um bom time pra disputar um bom campeão. Paulinho é o melhor jogador do Brasil, Vaguinho. Ele tá pro Barcelona. Ele vai embora. Exatamente. Ele fica lá dois anos, um ano e meio. Melhor do que pro Shakhtar. É. Vai jogar pro Shakhtar no Né. O Shakhtar tá sempre na Liga dos Campeões da Europa aí. É o Tottenham de vez em quando, Vaguinho. Quarta de final. Agora ele vai aparecer... O Tottenham é onde, Vaguinho? Agora ele vai aparecer mais jogando no campeonato... Ele vai aparecer mais jogando no campeonato inglês ou no campeonato... Campeonato inglês. Pô, meu amigo. Tem que... Lógico, ele não tá indo pra baba do campeonato inglês, não. Ó, o Chiquinho tá falando isso. O Tottenham da colônia judaica lá. E meu querido Alexandre, concordo com o meu amigo Lopes Marvista. Tô com muita marra. Muita marreta. Tô com marra, não. Eles pegam um relógio, tic-tac, jogam logo um relógio na cara desse cara, meu irmão. Vai ganhar essa mulher. Vem com o tic-tac, jogam logo um house na cara dele. Pega logo um relógio, né? Muito mais pesado. Pega um G-Shock, aquele grandão, joga no score dele. G-Shock não tem mais não. Tem mais não. Tem, tem. Tem sim, tem sim. Tem um G-Shock lá no curso do amigo Lopes. É, tem sim, né? G-Shock. G-Shock. Tô com muita marra. G-Shock tem, Saladique. Muita marra. E outra, tão cansados. G-Shock, porque eles foram duas maratonas, a suruba com as prostitutas e a prorrogação contra a Itália. O Vaguinho bate nisso, né? Ele tá com uma inveja dos caras. Ah, é, mas quem não tá? Tem. Eu também tô. Quem não tá? Eu também tô. Olha só, eu não faço esse tipo de inveja de quê, de suruba? Não, não, que ser jogador, que ser jovem, que ser dinheiro. Eles vão pegar e pôr na barra, vão pegar e traver com o óleo, rapaz. O Ronaldo tá com ele? O Ronaldo tá com ele? O Ronaldo tá na praça do óleo. Vai lá. O Ronaldo jogou no Barcelona. O Tó, até aqui, ó. Foi campeão na Copa da Uefa duas vezes, 71, 72, 74, Copa Europeia, uma vez, tem dois títulos em inglês. Ô, 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 Tcherno, eu tô falando isso aqui. Atualmente, vamos lá, se você acompanha o campeonato inglês, ele não é, ele não é time que luta pra brigar, é um time que briga lá em cima, não é um time. Dois títulos em inglês. Tem, tem uns quatro times melhores do que ele, mas não é uma... O que você tá querendo esse contrato com a Olívia melhorar? Mas não é uma barra de time, não. Mas não importa, e pô, até aqui no Vivo tem Copa do Mundo, final, de... Pega, não, eu disse, Copa de quê? Confederações. É isso aí, tem essa copa aí que tá rolando aí, do Padre. Sabe qual é o lema do Tottenham, Vaguinho? Ah, sim. Alder e S Fasseri, ousar é fazer. Ah, hum, olha que delícia. Vamos para o break daqui a pouco a gente volta. Ousadia e alegria. Fluminense e Flamengo. Copibola, na Bradesco Esportes FM. Muito bem, estamos de volta com o Copibola, lembrando que no domingo tem programa especial, três da tarde, três a cinco, no Piosca, ali da Band, em Copacabana, na altura da República do Peru. Então, todo mundo convidado, passe lá, distribuição farta de brindes, o Pobibola ao vivo, aí da Praia de Copacabana. Deixa eu te falar. Na República do Peru, os perus tomam banho juntos, assim, como é? É um sucesso, hein? O Público é um bagulho. Ó, Lopes Maravilha, o menor biquíni vai faturar o prêmio, o melhor peitinho, o melhor peitinho. Melhor peitinho. Pagou o peitinho, pagou o peitinho. Pagou o peitinho, tem prêmio. Estava comentando agora aqui. Estava aqui comentando com senhoras e senhores, o Saramandai, belíssimo Saramandai, o moleque que tá dando em cima do Gibão lá. Gibão, João Gebão. Você já deu em cima do Gibão? Ah, várias vezes, né? Ô, Tavares, agora você já pode botar a camisa no seu time, amarrar chuteiro e correr pra banca. Chegou a raspadinha do Rio Golaço, você pode ganhar até cem mil reais, é isso mesmo? São cem mil reais, além de camisas oficiais e bolas, o seu time de coração, hein? São oito chances de ganhar. Tem o golaço do Flusão, do Fogão, do Mengão, e tem o golaço do Bascão também. É só raspar e torcer. Raspadinha do Rio Golaço. Só o Rio tem tanta sorte. Tony Platão, boa noite. Como vai, amigo? Eu agradeço o Esportes FM. Tony Platão é hot. Corta pra mim. Antônio Rogério é hot. Eu estou nesse agudo? Gostei. Boa noite, Louru. Você com seu ponteado moderno. Obrigado. Você tá parecendo um jogador de futebol. Parabéns. Obrigado. Um abraço para o Everton. Cortou seu cabelo. Parabéns, Everton. Sobre a loja aqui. Meus queridos, meus queridos. Rapaz, o... Tá aí, Frederico, é o pop bola nessa decisão, né? É o atleta que representa esse programa. O craque, o artilheiro. Maravilhoso. E aos espanhóis, digamos o seguinte. Só uma coisa. Vinte e nove jogos de vencibilidade. Ateria à campanha. A altura da república do Brasil. Macacos, mas com emprego. É. País falido. Falido. Crise. Genófono. Não tem como pagar suas contas. Os jovens não têm esperança. E ficam agora tirando de arrogância para cima do povo. Uma maneira. Boa, Tony. Muito boa, Tony. Isso é macacos, mas com emprego. Macacos, mas com emprego. Macacos, mas com circo. Macacos, mas com relíquio. Não é circo. Mas abraço a grande colônia espanhola. Macacos com relíquio. Um abraço a grande colônia espanhola. Está ligado no pop bola. Isso. Que discorda. Espanha. Eu adoro começar a falar do Brasil. Os espanhóis. Porque os que concordam vão para o inferno. Pode começar devolvendo os assassinos do Batomuxo. E tudo espanhol que fugiu para lá e não voltou nunca mais. E a gente vai ter conversas aqui pela justiça. Também, né, Tony Platão? Então não tem conversa com espanhol esses dias. Quando lembrou de uma parada, desculpa, mas você tem toda a razão. Obrigado. Você está sendo brilhante hoje. Amor, obrigado. Você está sendo cabeça desse programa. Porque eu vou te falar uma parada. Você lembrou, não? Eu me lembro que um tempo atrás, os nossos dentistas eram massacrados. Esse era em Portugal. Era em Portugal, é. Mas não, não. O Fandega, o Fandega lá. Brasileiros espanhados. Era espanhado, milhado. Ficava lá, barbário. Você é macaquinho, então para lá, macaquinho. Qualquer menina que fosse falar era prostituta. É. Até hoje, brasileiros estão sendo humilhados naquela doana de lá. E aí acabou essa parada. De um país quebrado. Miséria. Se a gente juntar um mês de salário nosso aqui, mais o bebê monge chiquinho, a gente compra metade de Barcelona. Está todo mundo com pirem na mão lá. A verdade é o seguinte, Tony Platão, deve ser muito difícil. Faliram. Vivendo um país pobre. A Espanha, a Argentina e a Europa, cara. A educação, estupas pobres, alto índice, dinheiro, borrado, desemprego, a situação difícil. Eles vêm aqui tirar o problema de tic-tac. Terrorismo. Terrorismo. Por isso que eu falei do Rolls. A gente vem e vem com tic-tac, a gente vem com o Rolls. Aí, compadre, vou te falar uma parada. Vou repetir. Eles são os argentinos da Europa, cara. Eles não valem um tostão, cara. Não valem nada. Eles estão na miséria. Você chega com um real lá em Buenos Aires, você compra as cidades. Em Madrid, Madrid. Em Buenos Aires. É a mesma coisa em Madrid. Por que eu estou falando em Buenos Aires? Porque eu estou dizendo que eles são os argentinos. E continuam porteiros com mala de cítico do prédio, cara. Ou em outra, Lopes Joravinha. Eu tenho eles, cara. Uma vitória sobre a Espanha é uma vitória sobre a Argentina. Porque a Argentina vai achar que eles são campeões. Por quê? Por causa da colonização deles. Ele vai estar aqui e ganhamos também. É verdade. Ganhamos também. Então, também, vamos ganhar. Lembrança disso. O assassino Cortez que matou todo aquele tempo lá. Cortez está na palco no São Paulo. Não, com detalhes. Não tem brasileiro que vai para a Espanha. Agora tem muito espanhol que vai para cá e ficou rico. É dono de motel aqui. Tem muito hotel aqui. O hotel é motel. Não tem nenhum brasileiro que vai para lá. Eles tinham que agradecer. Mandou preio de joelhos ao Brasil por ter endinheirado ele. Porque eles devem mandar dinheiro para lá. Para a Espanha. Eles exterminaram. Eu peço uma espanhola da cidade de Catarola. Eles matam touros. Uma espanhola. Matam touros de animais. Mas tourinho mata o monstro também. Mas touros matam o touro na areia. Não, não. É uma maldade atorada o pichinho lá. Eu fui de atoradas de madrinha. Vai ser... Lopes, você lembrou bem. É, lembrou. Vai ser igual a 1950. 6 a 0. 6 a 1. 6 a 0. Vamos cantar de novo. Eu fui de atorada de madrinha. Eles exterminaram uma civilização. O povo avançado. O povo inca. O povo maia. Eles pegaram os aztecas. Junho. Junho. O povo desse programa não é xenófoba. Não, não. E outra coisa. Vem com aqueles vikings aqui, cara. Vikings não eram na Espanha. É, não. Eles eram porra dos vikings. Eu gosto. Tá sabendo legal. Não fale assim do meu amigo viking. Um grande Heloísa mexe a cadeira. Grande espírito. Não, esse é o Vini. Ah, Vini. Não é o viking. Então é isso. Macacos, mas com emprego. Não dói tudo, cabeça. Você é o cabeça mesmo da parada. Muito bem. Daqui a pouco o destaque do Tavares. Que eu tenho que falar agora do feirão na Roma. Feirão de fábrica na Roma. É verdade. Nessa semana, próxima semana, você pode comprar o novo Palio Atrativ 1.0 2013 completo. Mais airbag ABS a partir de 31.900. Que moleza, hein? Isso, isso, 31.900 de entrada. Não, esse é o preço do carro, Vagino. Total. Total. Com airbag, ABS. Carro maravilhoso. Tá tudo completo. E você ainda aproveita a taxa zero. É isso aí, Chiquinho. Taxa zero. E você tá procurando um semi novo? A Roma Fiat tem mais de cem. Todos revisados e com garantia Roma de qualidade. Então corra, corra. Corra hoje mesmo, nesse final de semana, para a Roma e procure o nosso querido Jaceguay. Diga que você é ouvinte do Bom Pop Ball e ganha um emplacamento e transferência da hora. RomaFiat.com.br. RomaFiat.com.br. E vem pra rua você também. E eu sugiro que, em forma de protesto, que o Pepe Moço não faça mais espanholas durante a sua vida inteira. E aí, mas na sua mãe vai ficar muito triste, que ela sempre pediu pra fazer espanhola com ela. Ela vai assim, meu vecinho, então faça uma espanhola aqui na minha espanhola. É grande, cara. É o vazio, né? É o vazio, né? São as peitolas mais bonitas do Rádio Carioca. Peguei ele. Não pode mais fazer espanhola. Acabou, olha já. Que é um absurdo. Que é espanhola? Espanhola, você pega os dois peitos, pega o seu... Que isso, Lopes? É, mais ou menos, mais ou menos. É isso aí. Então vamos acabar com o negócio de espanhola no Rio de Janeiro, no Brasil. E, que sai na América do Sul, menos a Argentina. Lembrando, estaremos domingo, Lopes. E a Argentina, os espanhóis são os argentinos. Domingo em Copacabana. Todo mundo convidado. Você que tem seios grandes. Comunidade espanhola. Comunidade espanhola está convidada a seios grandes. Olha só, o Tonio Platão, o menor biquíni, fatura um prêmio. Mostrou o peitinho sem o brindezinho. Olha só, ali em frente tem clubes que se você der um dinheirinho, a mulher mostra o peitinho. É? Não, é. É a maquininha. É a maquininha. Isso não é em Miami? Não, é aqui no Rio de Janeiro. Olha só, mas ali vai rolar ali no quiosche do lado. Ao vivo, para um Brasil de audiência. Ao vivo, é verdade. Três da tarde. Três da tarde, mulheres que você abraça. Aí eu te pergunto. Só abraça. Dá uma moeda, ela já bota o peitola. Dá uma moeda também. Três da tarde, papibola especial ali do quiosche da Band em Copacabana. E aí, Tavares? Animado com a seleção brasileira? Como vai essa força? Alexandre Tavares. Lopes vai chegando o pau aqui com o vento no escuro, dando na cara, inclusive. Corta pra mim. Alexandre Tavares. Tá me cutucando. Abraça ele lá. Não, não, pede desculpas. Pede desculpas. Clima quente aqui no estúdio. O cara tratando mal. O maior e melhor torcida do mundo. Clima tá quente. É o clima da final, né, Tavares? É o clima de revolução. Ele tem cara de espanhol. O clima de revolução tem, não. Ele quer falar. Ele quer falar. Ele é catalão, na verdade. É, tá certo. Ele é catalatão. Ele é o espanhol cagalhão ali daquela área da cagalhunha. É de Barcelona. Nasceu da cagalhunha. A gente tá indo embora agora. É da cagalhunha. 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 Tem uma doença. Os ouvintes em casa não podem ver. Temos o áudio aqui da briga. Vamos, vamos. Vamos lá, ó, Lopes. Tanta gente morrendo. Tá bom, Chiquinho. Segura o Lopes aí, Chiquinho. Por gentileza. Saladinho, que tem uma força ali. Ó o outro lá, Viserado. Não vem, não. Vem cá, Venceslau. Vem cá. Tá aí, do outro lado. Está convidado, Venceslau. Por gentileza. É... Apreteu um abraço coletivo de Lopes. Vem ele, vem ele. O trabalho, fizemos uma pergunta para o Neymar na coletiva hoje. Perguntaram se o povo cagalhão vai torcer pela seleção brasileira. Porque eles são contra os espanhóis, né? Eles são contra os espanhóis. Eles são contra os espanhóis, exatamente. Provavelmente sim, né? Certo! É, mas a metade da seleção é o Barcelona? Como é que fica a situação? É, mas a seleção é da Espanha, não é da Cataluña. E aí? É, pois. Vamos, você conta. O Barcelona está lá, né? Estou defecando e caminhando para eles também. O Brasil vai sacudir, rapaz. Vai sacudir. Ofendi os espanhóis, por favor. Brasil sacudiu, sacudiu, sacudiu. O Brasil vai sacudir domingo, rapaz. Vai ser menos de quatro e mais de dois. Com certeza. Com certeza vamos sacudir. Esse time está com uma marra do cacete, esses espanhóis. Vieram para cá. Vieram para cá. E aí, chegou mais um frico. É, chegou mais um frico. Trataram mal as nossas prostitutas, né? Não, acho que não. Acho que pagaram direita. Pagaram? É, elas inclusive até roubaram. Roubaram. São otários. Perderam já a primeira vez. Vamos perder agora. Vamos tomar o chá de... Vamos ser escorraçados. E outra, Tavares. É isso aí, Tavares. Vamos denunciar. Ou vocês entregam o jogo, ou vamos contar para as suas mulheres. Porque vocês praticam orgias como as de todas. Só o babaca do dedo. O cara que vem com a mulher, né? Não, vieram dois. O Cacilhas e o Piquê, né? Cacilhas e o Piquê. O Piquê veio com a mulher. A mulher do Cacilhas trabalha, né? A Sara Carbonella cobre esporte para a TV espanhola. É verdade, veja. E a outra acabou de parir. É o Chacilha, né? Aí vieram para casa. O Piquê não é boa. O Chacilha também estava aí, né? O Chacilha estava. Vem para o Maracanã. Na hora dos pênaltis, inclusive. O Chacilha está cada vez mais parecido com a Alba Ramalho. Agora, tem uma coisa que me preocupa muito, Tony Platão. Me preocupa, deixa eu ver. A seleção brasileira está treinando em São Januário. Isso, isso é uma coisa que... Não, não. É o que? Está preocupado porque não tem água. Mas olha só. A Espanha treinou. A Espanha treinou. em São Januário. Fizeram elogios, tiraram fotos. Falou, falou Reina, tiraram fotos. Ele falou... Esse aí está com o Reina na barriga. Ele falou, o Reina falou o seguinte. O estádio é antigo. Não falou que é ruim. Reina, 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 Reina. Agora, agora, deixa eu te falar. Então, por que eles não treinaram no estádio do Flamengo, cara? Porque não tem, pô, não tem. Ah, claro que não tem. Eles não foram treinando no Nidurubu, porque não são drogas para ficarem com tênis. Assim como a delegação dos Estados Unidos vai treinar aqui nas Olimpíadas. Alugou a Gávea lá. Estão fazendo melhorias na Gávea, inclusive. Poderiam ter treinado tranquilamente lá na Gávea. Poderiam. Acho que era melhor fazer. Bebê Monstro, o tempo é o mais bonito, né, cara? Cristo Redentor abraçando a tal do bairro. Isso é um preconceito da sua parte. Inclusive, o Sérgio Anuário faturou o título da grande. Tem que expor, também está morta de fome, também está bom de cair lá dentro daquela favela. Venceu o Maracanã, inclusive. Inclusive, né? Não. É, é, é. Do lado da Gávea tem uma favela, não sei se você sabe, né? Hoje eu conheço a Maracanã. Atenção, dica quente. Não, 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 não. Para os espanhóis. Que favela tem do lado da Gávea nenhuma? O que é que não tem uma favela? Aquela bodega lá no Leão. Tem um prédio ali. A Cruzada? Aquela ali é o quê? Acho que um conjunto é especial. O conjunto tá bom. O que é isso? É um condomínio. Não, é uma favela, não. É outra coisa. É favela que é na Zona Sul. É um condomínio. É um condomínio de prédio, cara. É uma favela. E aí, isso não pode ser favela? Dona Marta é na Zona Sul, é uma favela. O conjunto residencial Cruzada, São Sebastião, não é uma favela. Não é uma favela. Era uma favela e... Mas é quebrada, quebrada. Quebrada, quebrada, quebrada. Não é quebrada nenhuma. É, é quebrada. Quer saber, o Paulinho vai jogar ou não, bebê? O Paulinho vai jogar, mas eu não vou jogar. Olha, fala aí. Paulinho tá grifado. Jogar tem outra. Deveria ter respeito também, que boa parte dessa torcida é de favelados também. Sabe que o menino Paulinho acordou gripado? O Filipão falou, Paulinho, olha a tosse. Lembra desse comercial, não? Não. Lembra, lembra? Nossa. Paulinho, olha a tosse. Você lembra, não? Não, cara. Não perdeu a garra. Essa foi demais. Foi demais. Toca uma aí, bebê. Toca uma. Olha que chegou aqui o nosso querido Venceslau. É, o cara tá vestido nos anos 70, anos 80. O cara tá vestido de safari. Alguém autorizou? Você que tá em casa. Alguém autorizou? Ele tá de bege. Todo de bege. Todo de bege. Vamos ver se alguém autorizou, porque ele no Twitter, ele pediu autorização. Pop e Bola, tô aqui na recepção, posso visitar? Não, não pode. Alguém respondeu? Você respondeu? Alguém lembra do Dakitari? É, então, se ele entrou aqui, alguém autorizou. Não, mas foi. Paraújo, o Pato vai ser pai. O Pato. O Pato vai ser pai. Ele empurrou lá na Berlusconi, lá. Berlusconi empuxou dele. Mas eles não separaram, cara? Mas se ele, antes de separar, deu uma mochada. Isso aí tá com medo. Está prengue a Berlusconi. O Pato se deu bem. É isso aí. Mas ele pegou quem? A filha do Silvio Santos ou a filha do Berlusconi? Filha do Berlusconi. Agora que a Berlusconi... Desculpa, ele engravidou a menina, Berlusconi. Ainda baixugou, baixugou. Deu uma Berlusconi, né? A Berlusconi, vai, deu uma Berlusconi. A gente fala, eu tava assistindo o seu programa hoje, gente. Tá muito bom o programa. Bom programa. Quem é o convidado de hoje? O Eugênio teve... Aliás, um grande abraço do querido Eugênio Leal. Faleceu hoje o pai do nosso querido Eugênio Leal. Nossa, isso aí. É um momento difícil. Mas quem era o convidado de hoje? Tinha uma gostosa, né? Ele é na Calil e o Rodrigo Bueno. Ele é gostosinha. O Rodrigo Bueno. Sabe o que o Rodrigo Bueno me lembra? Lembra Toy Story? Ele lembra o personagem de Toy Story. Eu acho que é o senhor Cabeça de Batata. Cabeça de Batata. É igual o Vicente Seu Bote, que o técnico da Espanha também parece... Parece demais. Mas o Rodrigo Bueno, eu fiquei na dúvida. Quem era o pessoal maior, eu acho que é o senhor Cabeça de Batata. Igual, mano. Ele assusta muito. E o nariz que pega uma bojinha. E o legal do senhor Cabeça de Batata, o Joaquim tem esse brinquedo, é que você pode ficar trocando. É, pode. O nariz, o du... Tem vários acessórios, hein? É verdade, verdade. É interessante. Mas olha, sensacional o Rodrigo Bueno, né? O Rodrigo Bueno discutiu com o Mário Sérgio, né? Foi, foi, foi. Ele já perdeu um pouco comigo. Eu gosto muito do Mário Sérgio. Aliás, o Mário Sérgio vem semana que vem aqui. Quando ele vem? Vem, não sei. Tem que combinar com ele. Bom, é bom avisar com antecedência pra gente se preparar. Por exemplo, eu tenho... Mais ou menos. Às vezes minha avó pra levar no judício. O Lopes Maravilha é do time do Camborão, né? O Mário Sérgio, que também é cliente da nossa querida Giante. Onde que é? E aí encontrei com o Mário Sérgio na Giante, nosso querido Sr. Toninho. Aí falei a mesma coisa, Mário Sérgio, quando é que você vai lá? Ele falou, ó, o dia que o Alexandre me convidar. Porque todo dia que encontra comigo, ele diz, Mário Sérgio, você tem que ir lá. Mas nunca, eu não convido. O Alexandre não sabe o endereço aqui. Eu não sei o endereço. O Mário Sérgio... Você tá com um belo alface na sua... No seu lado direito da sua tensão. Ô, ô, seu alface... Feio até, nojo, dá nojo. O Mário Sérgio comentou o jogo na Bandeirante. Comentou. Não comeu alface hoje, tá cheio de ontem. Não comeu alface hoje, tá cheio de ontem, é. Mário Piora aí. Já te conversaram na Bandeirante, né? Grande rebeldia aí, Mário Sérgio. Ele é verdade, mas é bom, ele é muito bom. Mas ele era o... Ele era o comentarista principal. Não, ele era... Era, era o Luciano Doval e o Mário Sérgio, né? Ele dançava no balé do bolinho. Era ele, o... Como é que é o... Joray Soares, né? Joray Soares, o médico lá, o... Doutor Osmar de Oliveira. O Osmar de Oliveira. Ah, dessa época... O alemão da De Pasqual, todos eles comentavam. Ele comentava o alemão da De Pasqual, né? Na verdade, ele participou naqueles super técnicos. É, o super técnico. Eu não sei se ele participou, não, mas era legal. Rapaz, o Rivelino, o Rivelino, eu vou te contar também. Rivelino pra comentar. Era com o Milton Neves. Todos eles são com o Milton Neves. Não, não, o Uau. O Milton Neves foi na hora que o Luciano do Vale. Na década de 90 e em Bracá, tudo era Milton Neves. Mas o Rivelino comentando era terrível. Tem uns caras que jogavam um cracasso de bola, mas comentando terrível. O Pelé era o outro. Pelé na Copa em 94, falava com a cara da barbaridade. O Ronaldo, o Ronaldo, o Ronaldo também. Virou o anúncio da TV do Pelé, a fantasiada de rei. Ele tá velhinho, né? Tá velhinho. E ele tá todo... Velhinho, se o Pelé ficou velhinho, finalmente. Ele tá todo torto, velho. Ele teve uma parada na coluna lá. Ele tá todo torto, usa a bengala. O Pelé tá velhinho. O Pelé falava... O Pelé falava... O Pelé falava catu. Chegou há muito tempo. O Marcio Silva com o Mauro Santos. Ele falava umas barbaridades e pouco, né? É. Ele é de 40. Então, 70 aí... 58, ele tinha 17. Isso. É isso aí. 58, ele tinha 17, né? Vai fazer 73, que ele faz aniversário em outubro. A galera perguntando aqui, Lopes. Em frente à República do Peru, né? Isso. E a Copa e Bola Especial Domingo. O que eu acho que não é da Bradesco. A República do Peru. A República do Peru daqui é Grupo Banho. Nós é band, parceiro. Assim, a República é na praia. É isso aí, Bruno. No quiosche da band, em frente à praia. Em frente ao mar. Olha aqui. O que acontece? A República do Peru... Você vai com açúcar, abóbora. Não vai, senhor. Você vai com açúcar, abóbora. Vou, pô. Vou com açúcar, abóbora. Quando tu viu a baleia de abóbora, Lopes. Vai, vai, vai. Capricho. Capricho. É, exatamente. É, abobrão, hein? É fácil de achar. Se você vir uma baleia... Se você vir uma baleia... E a abóbora, na verdade, é como eu pinto a Dona Terezinha. Eu pego a Dona Terezinha, pinto ela de abóbora. Apelou! Encaixo ela como se fosse uma arguela. É. No meu parafus. Faz um Halloween na velha. E fica andando ali. A velha é tipo camarão na moranga. Fica aquela moranga, assim. Vira a cabecinha dela aqui, aquela... Olha aqui, me deram um link aqui. O Twitter oficial do Alexandre Pato. Ele diz o seguinte. Pessoal, só para esclarecer, eu não serei pai. Ah, não. Ele vai ser mãe. Ah, ô. Aqui, ó. O Twitter oficial do Alexandre Pato. Pato 7 oficial. Então, não é dele que ele falou, então. Não é dele, então. Que não vai ser pai. Será que ele é filho? Não é filho, é filho. Não é filho, é filho, é filho. Então, é. Não precisa de informação. Sem sala de aqui. Deixa eu falar. Ah, temos um convidado aqui para participar rapidamente aqui do nosso querido Pop Bola. Pois não, Lopes Maravilha. Não, que vai ser demorado, né? Fala, Bob Brel. Se tem convidado, você chama o convidado. Vamos conversar, então, com o nosso querido Edson. O Edson, que vai falar um pouquinho do site Esporte VC. Tudo bem, Edson? Boa noite. Boa noite, amigo. Tudo bom? Tudo bem, cara. O que é o Esporte VC, Edson? Conta pra gente. Ele é um centralizador de notícias de esporte. Ele foi feito para abrangir todos os esportes possíveis e com o máximo de informação. Então, ele tem 200 esportes com vídeos, notícias, exemplos, um monte de informação e ele é feito pelas pessoas. Então, a pessoa vai, se cadastra e colabora mandando informação, divulgando o esporte. Então, você pode gerar o conteúdo, então, para o site. É isso, né? Isso, eu gero. A minha equipe gera uma parte do conteúdo, mas a maior parte vem de pessoas da internet, que encontram o site e divulgam o esporte que ele tem interesse, ou de federação, ou de clube. Ou mesmo o atleta vai e divulga um vídeo dele, ou uma notícia sobre o resultado do time dele. Rapaz, existem 200 esportes, cara. O que é que pensando? 200 esportes, esportes, pra cachete, hein? Tem cada esporte maluco que... Porra, eu faço uma ideia. Qual é o bizarro, assim, que tem? Tem um japonês, Botsaoshi. Ele parece uma briga de torcida organizada. São dois times, um que precisa derrubar um mastro do outro. Ui, que delícia, hein? É esporte mesmo, Lóxia Arena? Mas aí é o seguinte... O macho do outro? Já tem um esporte que foi tão bizarro, assim, tão esquisito, que tu falou, não, aí se não dá, eu não posso colocar uma notícia dessa, ou é tranquilo, o que vier, tá valendo? Então, todos que estão aqui, estão valendo, mas tem alguns que eu não coloquei no site, que são esquisitos. O Edson, então, vamos lá. O próprio cara que se cadastra, ele dá as informações, não é isso? E ele, além das informações, ele também sugere o esporte? Sim, ele pode sugerir algum esporte, o contato, mas a gente já fez uma pesquisa bem vasta na internet, então é difícil... Até agora ninguém sugeriu um esporte que não tá no site. Entendi, entendi. Bacana, bacana, hein, cara? Muito legal, né? É uma rede social gigante do esporte, Edson. Isso, e aberto, então a informação... A pessoa não precisa se cadastrar pra encontrar a informação. Não precisa se cadastrar pra publicar. Nesse momento, estamos vendo vídeos aqui do Bota Ocha, é um negócio de maluco, hein, rapaz? É, realmente é muito bizarro. Os caras todos mascarados, saem na porrada. Qual é o endereço, Araújo? Fala aí. Edson, qual é o endereço? Conta pra gente. Ele é sportvc.com, mas é o esporte em inglês, aquele sem os S. Sportvc.com. É legal pra modalidades que não tem espaço nenhum na imprensa, né, Vaguinho? É verdade. Tem informação, pode ir lá, postar um vídeo, postar fotos, né, Edson? Isso é o que mais estão fazendo isso. Tem o basquete sobre cadeiras de rodas, tá publicando bastante coisa. Que maneiro, hein, cara? Polidense tem publicado bastante coisa. Ô, Polidense. Polidense é ótimo, hein? Tem amigas que fazem Polidense, rapaz. Belo esporte. Beijo pra Laurinha. Esporte, eu diria que é um esporte excitante. Bianca Santana. É verdade, muito legal o site, Tavares. Tô navegando aqui, esportvc.com. Nosso querido Edson, é. Pois é, fácil de navegação. Tem todos os esportes aqui, é muito legal mesmo. Você pode se cadastrar e fazer o seu acesso ao site, postar a sua notícia. É isso aí, Edson. Isso aí, mês que vem a gente tá entrando em uma nova etapa. Vai começar a ter promoção pra usuário. Vamos começar a fazer umas coisas novas aí. Estamos na etapa dois do site. Maravilha. Vou compartilhar aqui pra galera, todo mundo curtindo esportvc.com. Valeu, Edson. Grande abraço pra você. Valeu, boa noite, um abração. Valeu. Vamos pro break, Chiquinho, daqui a pouco é de volta. Top Bola, na Bradesco Esportes FM. Olha, deixa eu falar uma parada aqui. Pois não, amor. O Botafogo hoje vendeu o Andrezinho pra China por oito milhões e pouco. O Botafogo ganha quatro milhões. Já vendeu o Felipe Gabriel. Então, juntando isso aí, resolve o problema do atraso de salário, se Deus quiser, que tudo dê certo. Até acabar o dinheiro. É, porque aí é uma outra história, né? Aí começa tudo de novo. É igual o pagamento de conta, né? Tem que gerar, gerar um... Você paga até o final do mês, aí acaba o mês, compadre. Volta tudo de novo. Tem que gerar uma nova renda. Os caras foram embora, já foram vendidos. Vamos ver se a gente consegue... Sempre achei isso injusto. Em relação... Também achei. Em relação ao Felipe Gabriel, você tem a solução ali. Seria o Renato entrar na cabeça de área. Ele chega, tem saída de bola legal. Obviamente que ele não vai fazer o que o Felipe Gabriel correu o tempo com o campo todo, mas já protege o meio campo e tem uma boa saída de bola. O Andrezinho era banco. E aí você tem o Vitinho. Tinha pedido espaço pro Vitinho. E você tem outros garotos também nos juniores que você pode puxar, por exemplo, o menino da Jefferson Paulista, que é um meia, canhoto, bom de bola pra chuchu, que tá ali doidinho pra entrar nos profissionais ali e se incorporar ao elenco para o campeonato brasileiro. Alexandre Araújo, com isso, você segura um pouco mais o Jefferson e segura, espero, assim eu espero, né? E segura mais ainda o Dória pra você fazer um dinheiro melhor ainda no futuro. Muito obrigado, Araújo. Agradecer ao nosso querido Ben Cedral, né? Isso, isso. Nós pedimos, eu e o Alexandre, mas qualquer companheiro de trabalho que quiser, nosso querido Ben Cedral, que é uma belíssima camisa dele, que é sucesso na faculdade dele, que é Balu, Balu é rei, Balu é igual rei, a galera que quiser uma camisa sensacional que vem com a sua caricatura maravilhosa, Ben Cedral. É Balu igual a gay? Quem é Balu? É o Ben Cedral. Sabe qual é a música que o pessoal da faculdade canta? Balu? Ei, Balu. É isso aí, Balu. Como, meu querido Ben Cedral, como a pessoa deve proceder para faturar essa camisa? Quanto custa? Custa a modica quantia de 15 reais. É só me procurar pelo Facebook, Venceslau Neto, com um W. Aí é só me procurar que dá pra negociar direitinho a camisa, tá tranquilo? Aí se infeliz desse ouvinte que tá aqui atrás de mim, maluco, encostou. Sacanagem não, olha aqui, ó. É, foi verdade. Meu irmão, me deu alergia aqui, ó. Aqui. Sacanagem, compadre. É difícil chamar a cumba, é de ser mão do demônio. Vai, vai, é mão do demônio. Ele encosta em você e essa parada é uma energia negativa tão grande. Isso aí é obra do capeta que você não fala com a entidade. Não, é difícil. Ele vai concorrer esse ano no Freak of the Year. Vai, vai concorrer. Tem toda a característica. Vai correr do Freak. Obrigado, Venceslau. Isso vai atrasar, gente. Estou te falando, cara. Eu postei aqui no Twitter já a camisa do Venceslau Neto. Exato, tanta gente boa morrendo aí. Quem quiser comprar vai lá no Facebook do Venceslau. Se Deus quiser um ônibus, cai só ele no ônibus. O Flamengo tem Flamengo e São Paulo, né? O Flamengo e São Paulo amanhã, né, rapaz? Vai botar a prova aí esses cinco dias que ficaram lá em... Onde é o negócio lá? Pinheiral. Pinheiral, Pinheiral, cinco dias lá em Pinheiral. Vamos ver aí o que o Mano Menezes arrumou. Diz ele que já organizou mais o time. Também qualquer coisa seria melhor do que aquele time treinado. Organizou em ordem alfabética. Uma zona do cacete. O time não tinha nada. E outra notícia aqui que eu recebi até do Maurício Ramos Moreira. Não sei se é verdade. Ele já me passou algumas informações que a gente falou do Mano Menezes. Falou que o Jorginho cairia. Dica quente? Ele te deu? É, ele falou que o Dorival cairia também. Falou que o Renato Abreu está pra ser reintegrado ao elenco aqui. Eu não sabia. Eu li essa parada um dia desse. É, o bebê também falou aqui. Que é uma dívida, né? Que ridículo. Não, na verdade, o que o Flamengo quer? O Flamengo precisa pagar até o fim do contrato ou pagar um percentual. O Flamengo não quer pagar esse valor. Ele está jogando no mesmo lugar daquele estilo. Por exemplo, o cara tem que ganhar oitenta no total. E eles só querem pagar cinquenta. Maneiro. O cara não quer. Eu não entendi. O zagueiro lá do Bolonha não vem mesmo. Não vem. Não vem. Não vem ele, o Roger vai ficar. O garoto está lá mesmo. O Wallace foi reintegrado ao elenco. O Mano Menezes gostou muito dele. Vamos ver o que ele arrumou. Se ele conseguiu dar jeito naquele menino. Aquele menino muito fraco. Quem é o Wallace? O Wallace. Era um zagueiro reserva do Flamengo lá. O Pirulito. Pirulito não. Pirulito parece que não vai resolver. Vão resolver a situação dele agora. Ele não ficará no time. Não ficará no time. Estão para resolver a questão dele aí com os advogados. Com os empresários e tal. Queria mandar um abraço aqui para o Wesley Reginaldo. Wesley Sniper. Meu Deus. Wesley Reginaldo. Wesley Reginaldo. Wesley. Wesley Reginaldo. Wesley Reginaldo. Wesley Reginaldo. Wesley Reginaldo. Ele é pai da Emily, rapaz. A Emily está fazendo amanhã seis aninhos. Mas ela hoje ouve o programa desde que nasceu. Coitada, né? Eu tenho perda. Mas isso tem curas. A BST é um negócio de tratamento. A Emily Reginaldo também. Coitada. Aliás, está olhando o programa da Fim. Eu tenho que mandar um abraço também para o Jorge Ney, cara. O Jorge Ney. Sempre na escuta do programa. O Lucas Faria que sonha. O Jorge Ney é um cara só. A mãe do Lucas, do Lucas Faria também, é fã do programa e ela sonha o dia que o Jorge vai mandar ela para o inferno. Vai ficar sonhando, né? Continua sonhando. A Esmeralda. No! A Esmeralda. A Esmeralda. A Esmeralda. A coroa velha. Aquelas coroa carcomida. A carcomida pelo tempo, cheia de pereba pelo corpo todo. A Esmeralda deve ter uns noventa e pouco. A Esmeralda vai para o inferno, a Esmeralda. A Esmeralda. O Tony, quer falar do Flusão ou vamos à dica quente? Pode ir à dica quente. O Fluminense está tranquilo. O Fluminense fez sua pré-temporada muito bem organizada. Foi um sucesso nos Estados Unidos. Voltaremos para lá. O Fluminense foi convidado para jogar o Tereza Herrera. Eu não sei o que vai fazer, porque é no meio do campeonato. Muito bacana, cara. Agora está tudo bem, tudo tranquilo. O Fluminense está em ordem. A cara da riqueza. Só o medo do Fred ser vendido. Tem Vasco. Nada no Vasco. Não tem, tem. Vasco conseguiu finalmente o tal do acordo com a Fazenda lá. E o Fazenda? Vai entrar para a Fazenda? Vai entrar para a Fazenda? É, conseguiu. Vai concentrar na Fazenda. Negociou com o pessoal novo da Fazenda. Como é que é a Cadillac? Isso a Cadillac? Isso a Cadillac está lá. Olha. Vasco acertou a Fazenda. Agora escolheu o tecido certo. Resolveu com a Fazenda lá e agora só falta lá publicar no diário oficial e quitou o mês de salário que estava atrasado. Rapidinho, Tavares. Vasco está um salário atrasado. Acertou com a Fazenda. Tem tempo não, Alô. Tem tempo para ficar quente não. Quando? Tica quente outro, rapaz. Hoje vai passar no fome. Comendo outro cara. Ah, que isso. Às duas e vinte e oito da manhã. É um bom horário. Não está dormindo. Você aguarda no meio da madrugada, não tem nada para fazer. Imagine a geladeira subir. Você vai lá comendo outro cara. Só a mulher está dormindo, tu vai lá ver um cara. Vai, vai, vai. Esses garotos estão com tanto tesão que não conseguem parar de gozar quando assumem seus desejos e estão penetrados por outros homens. Que nojo. É a dica quente. Valeu, galera. Pop Bola domingo. Três horas vai com a Bacabana. Aquele abraço. Tchau. Pop Bola na Bradesco Esportes FM. Oferecimento Roma Fiat. Fiat Zero Kilômetro é na Roma Fiat. www.romafiat.com.br Bangu Shopping. Presente na sua história.